Fala galera, Sladebomber aqui e hoje eu estou trazendo mais um episódio dessa série Metagame do Mês Isso mesmo, estaremos jogando na Tier Nature Swap e eu venho com mais um time para vocês Para começar eu quis pegar os pokémons que eu mais gosto e fazer um time Então agora nós começamos pelo Choice Bender, Defiant, Aqua Jet, Waterfall, Thrill Pack, Earthquake, Max Attack, Geordnature, Empolion Por que Choice Bender? Choice Bender e Defiant vai bater muito forte na frente de Knockoff, Moonblast e qualquer golpe que diminua o status E ai fora só com a Joyce Bender ele já bate muito forte Eu vou cumprir Aqua Jet, Capriori, Waterfall seu principal stab, Earthquake para Retire Steel Tight, Hydro Pack para não ficar inútil na frente de Mega Minossaur Isso é muito importante porque meu time não bate muito forte contra Mega Minossaur E o nosso próximo membro é o nosso Iron Ball Com o nosso Forretransport Overcoat Com o nosso Forretransport Overcoat Com o nosso Forretransport Overcoat para ficar imune Sleeppowder, Spore, Caralho Com o Rapid Spin Que é o nosso Spinner e nosso Stealth Walk Girou Ball para dar um daninho E Volt Switch para trazer alguém em segurança A nossa volta do nosso João das Neves Com a Boma Zip Giga Drain, Blizzard, Fox Blast E Substitute Substitute é para ganhar momento também E não me insetar Mas ficar safe na frente de De status De quem certo status Já Giga Drain é o principal stab Blizzard também E Fox Blast para atingir Steel Types Porque como aqui eu troquei o ataque Pela Speed Para ele ficar muito rápido Então eu não tenho mais ataque Minha base de ataque é 30 Então não tem porque usar ataque Para quem não sabe Esse metagame Funciona mais ou menos como Stat Switch Você anatora e troca os valores de status Como por exemplo Como a própria Boma Snow Como ele é tímido Vai ser a Speed Que está aumentada Vai trocar o valor do ataque E o valor do ataque Pela velocidade Logo O ataque Como está sendo reduzido Vai ficar 30 de ataque E a Speed Que está sendo aumentada Vai ficar 132 Então isso vai ficar Mais ou menos Deixa eu pegar aqui Modas 399 de Speed Oh, que job 399 de Speed Vai ficar muito OP Nosso próximo membro Nosso Habibis Que é o nosso Landros Com Life Orb Intimidate Earthquake Knock Off U-Turn E Fly Pode ser por causa do Joyce Bender Mas além de já Nós temos E Fly O nosso Stab Flying Que é tipo É só para ter mesmo Um Stab Fly Então pera aí Eu confundi aqui O carro Knock Off Quando tem o Knock Off Vou pegar o nosso Fly O nosso Landros Para atingir Melo no Star E com Earthquake Que eu já toquei Não São Stabils São golpes úteis Que é sem pontão no Cofre Tipo E já o nosso próximo membro O nosso Belias Que é o nosso Choices Não, esse aqui é Pera aí Desculpa uma galera Eu peguei o negócio errado O nosso Belias Com Focus Blast Scour Não, ó Grass Knot E Scour Life Orb Blaze É Desculpa galera Que eu peguei o spread errado Do outro time Meu cabelo confundi O cara dele é tímido É isso mesmo Então Esse é o nosso Embora Special Com Life Orb Blaze E uma Covereja absurda Fire Blast Fox Blast Ambos Stab Breznot E Scour Tipo ele é um Pokémon de Flux Que aprende Scour Cara Só por isso ele Ele já tá aqui Fora que tipo De fogo Embora meu Pokémon preferir Ele né De fogo E o nosso último membro Nossa Rei Que a nossa Mawai Life Orb Shure Force Play Rob Iron Head Fire Fang Sucker Punch Com Com máximo ataque E Max Speed Haste Nature Ok E aí vocês vão perguntar Poké Mawai O primeiro que é uma Steel Ferry Ela a gente sempre precisa de uma fada Segundo que ela tem Shure Force Life Orb O ataque dela fica E ainda os dois Stabs pegam Fica Absolutamente forte Ainda tem acesso a Fire Fang Para retar Scissors Ferrotornos Forretress E um monte de coisa Tudo bem que ela não é Bulk Então eu troquei a defesa Que ela não tem quanto a Obis Apesar dos ataques dela Ser meio bosta Assim Status no geral Ela consegue fazer bastante coisa Ela é bem forte Então bora lá Já deu uma explicada no time Então Como a gente está chegando no final do mês Eu não diria final Mas está quase no final Agora você é obrigado a pausar Até achar alguém Tá galera Então eu vou dar uns cortezinhos aí Para vocês não estranhem Porque Não tem muita gente para jogar Não está tipo Na primeira semana A primeira gente você clica e já acha a gente Qual nos primeiros vídeos Mas é Eu espero que a gente ache Até eu terminar de falar aqui Senão tem que pausar Isso mesmo a chama Ok Não disse ai não Ah Como eu acho que o starter dele vai ser o Shuckle Eu vou começar com a nossa Rei Para dar Iron Head Super efetivo Ok Shuckle Partiu Iron Head Stick Web Tranquilo Ah Rock Helmet No Problems Acho que ele vai trocar para a Blissem Qualquer coisa eu jogo Meu Fortress É quase impossível Como eu troquei o ataque Pela Especial Death dele Ele está bastante bom Knock Off não Ok Tirou meu life Mas eu ainda tenho Shure Force por base Se ele botar o Caesar A menos queria ter Bullet Punch Não Mas eu acho que o Caesar Eu vou colocar meu Londres Daí o turn Se... Hum É Essa semana é a semana Do Mega Bom Mas Novo Vou usar em tudo que é lugar Ai ai Hum Vamos ver o que ele vai fazer Será que ele vai botar a Blissem Até hoje eu não entendo como essas Blissem são tão tanque Como é que elas são tão tanque cara Pelo amor de Deus Como? Tudo bem Mas tipo 50 bases de defesa Como é que ela tem HP cara Tipo elas viram uns negocio bizarros Nido King Ok Tch Ele é a pen... A coverage de celta velho Hum Será que eu deixo ela caída Será que é punch? Ela não vai fazer muita coisa Ai eu já boto o Londres e PÁ É Pode tomar Tch 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 Mas você vai fazer trocar o ataque por Speed Mesmo É Mas minha special death foi mais que o ataque dele Ou eu boto ele não ia embora Mas eu tenho que botar o Londres porque ele flutu Eu vou dar New Turn Ele é pra ganhar momento Agora eu vou botar o Tungralph Nossa bateu forte Vou botar o meu Iron Ball Pra dar aquele Rapid Spin Ele não tem Ghost então E ele é imune a isso Então ó E agora Da Crystal to Rock Overcoat imune Haha Por isso que eu não uso Studdy Studdy é meio Eh Sabe Ainda mais que ele está incrivelmente bom Então Eu vou arriscar o Fly Eu quero ver os nossos Habibs com o Fly Quero ver os nossos Habibs com o Fly Tipo ninguém usa Fly no Londres Mas eu quero usar Tipo gente As pessoas usam Um Bounce no Gyrobs Então O que essa Blisse aí vai fazer? Não Knock Off Vai ser foda bater minha Blisse Caralho Vai dar aquele Earthquake né Uuuuuh Quase Vai dar Soft Ball Por causa de certeza Uhum Uhum Tch Agora eu já dei Knock Off Então eu vou dar U-Turn pro meu Choice Banded Waterfall Uhum Uhum Nossa Ela atacou Ele tem entrada Eu vou dar Waterfall não Não posso arriscar Ok Okay Eu vou dar um Focus Blast pra pegar em todo mundo Ai eu dou um Scout É muito engraçado eu moro com um Scout Nossa, Belias Ledge Wave matou, caralho Pô bem, acho que agora eu vou ter que pro meu João das Neves rezar Da Gigadrain Pra pegar qualquer dama Nossa, eu joguei muito mal Blissey, ok O problema vai ser o Scissor Tranquil, nossa, ali tanto de vida Que eu arranquei de volta Tchau Blissey menos, é uma coisa chata E aqui eu acho que eu vou dar Substitute Porque eu sou Tank Então é uma coisa tão Blizzard Cara, esse cara da puta Ok, não bateu de Priority Flash o que eu não, ele é Special Caralho, acho que eu vou pro meu Empolho, não resisto tudo Inclusive Bug, eu resisto o caralho, 4 Ele deve é 4 vezes Eu vou devolver com um puta Facon Wave Puta merda Puta que faria Ai, mano Vou dar um Fly Irritar tudo, inclusive ele E o Vacon Wave não vai me atingir Puta, esqueci do Vacon Wave Caralho Caralho Eu vou acabar perdendo a primeira Mas foi uma ótima partida Caralho Não tem o que fazer não Não tem o que fazer não Da Blizzard Ele pode bater um Vacon Wave e me matar GG Nossa, cara Caraca Ai ai, pelo menos não tem Blazer Não tem Blazer Eu acho que eu vou começar com o meu Empolho Porque eu não Vou com a Rei Acho que eu vou começar com a Rei Bate nisso Bate nisso Bate nisso Bate nisso Nossa, não posso perder a maior de jeito nenhum, cara Ela bate em muita coisa Cê é louco Ele pode começar com o Crown Down Eu não sei Eu não sei O que que ele pode Crown Down Aí ele pode colocar a DFA Aí vai ser Espiritar Ou Special Attack Hum, não é mesmo Ele me Altspira Vou começar com o Imbor Imbor tem a maior coverage Pode upar Imbor tem a maior coverage Uhum Crash Note não vai arrancar nada Eu vou partir com o Focus Blast Ok, Speed diz Pelo amor de Deus Eu moro Pelo amor de Deus, Belias Eu acredito em você Acerta-se Mas ele tem aquajete, ó Dement Eu sempre esqueci isso, não Ele tem aquajete Adaptable com aquajete Eu não Eu posso ir direto pro meu É Pro meu Album Asno Que resisto Eu vou chutar um aquajete Porque Ele é Eu sou Fight Me Eu vou bater muito forte nisso Com mais que ele não saiba meu set Ai, dito e feito Eu ia morrer Agora tá vindo uma troca aí Eu vou dar um blazer Que se ele der no KOF mesmo Não vai bater forte Porque eu tô Eu tenho medo Ele pode colocar o Ele pode colocar o O O Kyurin Pra tentar me tancar O meu Gigadron Mas como eu vou ser um Ultra fucking rápido Tô com mais no Senic Mas o João das Neves Caramba Esse time é bem bom Tito e feito Kyurin Black Como eu vou Mega Volume Eu provavelmente volto speedar isso Nem se for Scarf Deu crítica Vai dar outro Blizzard Se ele derrubar Não tem problema Que aí eu vou descobrir qual status é É um data Kyurin Black Draco Meter Não tô pra eles É pra me Ele é Tranquilo 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 Eu vou entrar com o meu Habibis E não Ou com o meu Embora Ele vai entrar com o meu Embora E dá um Fire Blast Por mais que vai ser neutro nisso Ele só tem Ele vai com o que? Crawl Down? Ah mesmo Mas eu não quero entrar na Não 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 quero ela Então Mesmo se ele entrar com o Crawl Down O Crawl Down acho que não é defensivo Pô Não entendi não Pega bombas não Que droga Opa Ok Com a Rei eu acho que vai matar Deixa eu ver que ele vai Pode ser Físico né Mas minha speed é insana Então acho que eu vou bater de Fire Blast de novo Latos Tromp Eu errei Ah Vou pro meu Fortress Se quiser meu Tank Mesmo se eu tiver Raiden Power Fire Eu acho que não vai matar Anclar muito Eu tenho o meu Maior Consecretante Vídeo dar uma enfraquecida em geral que eu mato Acho que eu mato o Cure in Black Eu mato o Qualquer um que tiver enfraquecido Eu sei que ela A roupa eu mato Bota Nota 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 Eu não quero entrar Eu posso colocar o Latos Eu não quero Porque um earthquake é muito óbvio Ele é fraco quatro vezes Tá ligado Opa Ok Sacrificou roupa 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 Rock Helmet What? E agora tem uma entrada livre pro Kralão Pra dar aquele meu coffee Que que eu faço? Tá com a gente certo que tá vindo Eu vou com o meu É muito óbvio essa troca mas Que caralho Dá Eu desconei aqui né Caralho Ele errou Ok Que que vai ficar? Meu irmão ficou botou o Latos Meu irmão ficou botou o Latos O meu irmão ficou botou o Latos O meu irmão ficou botou o Latos Tranquilo 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 Vou pro meu Fortress E isso vai ajudar esse Crab Hammer Deve ter errado Acho que vai ajudar Porque o pau depois eu posso E mega Não fez absolutamente nada E eu vou dar um Volt Switch pra ganhar momento Ele veio E eu vou trazer de novo meu Landrostedian E dá Acho que agora eu vou dar um earthquake Eu acho que ele não entra com Latos nem ferrando Exatamente Deu crítico de novo Mas não importou Ele é fraco quatro vezes E eu nem entra aqui Mais uma vez Eu vou ter que sacrificar meu Fortress Ice Beam Deu Frozen Puxa que pariu Como eu queria que ele desse da hora e tal Sei lá É legal Deu Frozen Hacks Hacks Ok Ok Isso aqui é Punch Isso aqui é Punch Isso aqui é Punch Eu sei que você bate forte Mas eu não acho que foi Amor Porra Ele é um Super Punch Life Orb Tudo bem que meu ataque é meu Ele só é forte por causa do Steel Force Porra E ela pode Ela bate naquele Fable sem problema Sem problema nenhum E ainda temos o nosso import Como ele tem a... Eu acho que ele é jolly Né Né Um minuto Um minuto Botei Então Como eu acho que ele é jolly Quero dizer timid Então o ataque speed daí fica absurdo Um hum Eu vou dar um play rock Sai choque não vai arrancar nada Não arrancou Não matou Então tchau Eu ainda tenho priority pro Cheering Ele pode que eu... Clefable? Eu acho que eu vou ser mais rápido Eu vou dar um Iron Head aqui Super efetivo Cheer Force Eu não sei ué Mas eu tenho respostas pra ela Belly Drum Clefable? Qual a ideia desse cara? Não Ah Vou 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 dar Ah 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 É Ah Ah Assim Ah 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 Se eu sobreviver, vou colocar jet Matou Muito boa, nossa que batalha boa Caralho, minha mawawa Sobrevindo ao auto-sci-shock Opa Nossa próxima batalha aqui E vamos começar Com a mawawa, porque o choco É óbvio Choco é tipo muito óbvio Scissor Ok, vou dar um Fire Fang Ele pode bater com o Bullet Punch Que eu acho que não vai matar, mas não sei o que Choice Banded A maioria dos Scissor são Mega Eu sobrevivi e matei Porque é Fire Fang Ok, mawawa Joinho mawawa Valeu Ray É que eu tenho um Como eu sou O meu fortress Ice Beam Por que ele deu Ice Beam Não tem isso Que vai Tipo no Não acertar minha Rocks Aí pode dar Scald Silvan Ah, vou dar o outro teste Acho que ele sabe o que vai dar um Apelóis Ok Agora isso é um problema Porque eu não sei o que estado ele pode dar Eu não vou dar um Fly aqui Ele pode entrar Com o Slow Não, vou dar Return Se ele entrar com o Slow Eu tô fudido Então Que é a hora de sacrificar alguém Valeu Fire Force Você foi muito útil Mas não Rock Blast Ele errou Consequentemente Eu vou ficar nesse jogo de troca-troca Não deu nada Porque eu sou defensivo Muito defensivo Por acaso Vou pôr meu Abomazno Que ele mesmo intimidado Eu vou resistir Vou dar um Blizzard Que rápido Vou dar um Blizzard Eu auto-speidei E agora eu não tenho o que fazer O meu choco Acho que o meu choco é muito ruim até O Slowbro Giga Drain Vou aproveitar isso Pra acertar Substitute Que eu sei que ele vai Dar Stick Web Blur Caralho, é fato Isso é sempre usado como Hazard Ele é ofensivo Caralho Então acho que eu vou dar um Giga Drain Não vou dar Blizzard Pra casa não é Nossa O ataque disso é meio ruim Nem Vou dar um Blizzard Agora o Blizzard vai matar, é certeza Depois eu bato com o Giga Drain Porque eu acho que o Slowbro vai vir Talvez o Silvan Mas o Silvan ainda tem um Fortress É Qualquer coisa ele tem Mas eu só não boto a mal na frente do Da Da Silvan Porque Silvan Ok Ok E agora eu acho que é a hora do Fortress Eu jogo o Fortress mesmo Tipo Foda-se Fai Fortress E João das Neves Vai lá Orombol Confirma você Orombol Você vai aguentar e sai pra voz Físico Físico Double Edge Silvan Físico Eu já sei que ela não é muito rápida Porque ela não tem Então Vou dar um Ah Isso é mixido Cara Então Acho que essa velocidade vai estar meio bosta Então Eu vou pro Iron Head Cara Que set é esse? Calma Mind Double Edge Que? Calma Mind Double Edge? Isso mesmo Produção E ela ficou com medo Porque sabe, pode ser pido E acho que agora eu vou entrar Com o meu João das Neves, que ele resiste ao Scout, ou Ice Beam, ou qualquer Coisa que ele queira dar Shadow Ball também Esse aqui é o João das Neves, é bem bom E GG de Gadren He he Ele pode colocar até o Alakazam, Magic Guard Aí, da vida de vida E eu, nossa, ele tem de vida Eu acho que é GG Você pode botar, eu vou tankar E aqui eu vou dar um Blizzard, é GG Aí, ó, eu não tinha o que fazer Tava tipo 6 a 0 Pois bem, galera Esse foi o Natura Swap, ó, já tô bugando Esse foi o metagame do mês de hoje Na Tier Natura Swap Foi muito divertido Tudo bem que eu comecei ali meio mal, mas consegui É muito divertido essa Tier Tipo, dá pra usar realmente Fazer um Embolo Special Com Scout, Fire Blast, Press Not Muito bom Você tem que perder Porque ele é Como você troca o ataque Se ele ficar rápido Mas o Wild também Você não conseguiu usar muito bem O Defianta e o Embolo, mas Valeu a tentativa Valeu a tentativa Pois bem, é isso, galera Se você gostou, deixa o seu gostei Se inscreva no canal Compartilha aqui com os amigos, né E fiquem ligados aqui Sludgy Bomber Tchau Tchau